Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma receita nova e a nossa receita de hoje vai ser bolo de amendoim, bolo de paçoca e que leva também a farinha de amendoim na massa. É fácil, é muito fácil essa receita, nós vamos usar somente o liquidificador. Para você que quer receitas práticas e fáceis, então está na hora, né? Vamos lá para a nossa receita, vamos começar com os nossos ingredientes. Aqui eu tenho ovos, psyllium, açúcar. Você pode estar usando açúcar demerara ou açúcar branca, eu estou usando açúcar mascavo, tá? Paça de amendoim, farinha de coco, farinha de amendoim, manteiga, fermento e leite. Os ingredientes vai estar na descrição, a quantidade, a medida certinha, tá? Vamos lá para a nossa receita, forno pré-aquecido, 180 graus. Vamos lá que é bem rápido essa receita, vamos começar com os ingredientes. Ovos, o açúcar, mascavo, psyllium, a pasta de amendoim, a manteiga, as farinhas, e o leite. Não tem segredo, gente, é muito simples e muito fácil essa receita, tá? Agora nós vamos bater. Prontinho. Agora eu já coloquei até óculos, porque é muito distante, aí já fica difícil para mim. A forma eu já untei, tá? Com manteiga e passei um pouquinho de farinha de coco. E vamos colocar o fermento. Agora eu vou misturar aqui o fermento. Misturo aqui mesmo no copo. E depois coloco a massa já na forma. E a massa já fica bem consistente, tá? Vocês vão ver quando eu colocar ela aqui na forma, como ela fica firme. Essa massa não é aquela massa líquida, não. Olha como ela fica firme. Olha como ela fica bem líquida, ó. Tá bem consistente, tá bom? Ela já não fica líquida como a outra não, tá? Agora que eu já misturei, eu vou colocar aqui na forma. Prontinho. Agora eu vou só dar uma ajeitadinha aqui, para ela ficar bem certinha, porque essa massa é bem consistente, tá, gente? Ela é bem firme. Olha só, como ela é bem consistente, tá? Agora vai para o forno, por mais ou menos 25, 30 minutos, ok? Eu volto para mostrar para vocês. O forno já está pré-aquecido, 180 graus. E eu volto para mostrar para vocês o resultado, fazendo a pastinha de cobertura. O nosso bolo já ficou pronto. Já adiantei aqui a cobertura. Ó, eu usei aqui duas paçoquinhas. Paçoquinhas. Esfarelei paçoquinha. Creme de leite, tá? Misturei bem. Vou levar no micro-ondas por mais ou menos uns 10 minutinhos, ok? E aí, uns 10 segundos e já coloco aqui, tá bom? Tá bom? Tá bom? Gente, só fazendo uma correção. Eu falei 10 minutos, mas não, pelo amor de Deus, gente. 10 segundos eu deixei no micro-ondas, tá bom? E já ficou, ó, uma consistência bem legal. Só colocar aqui agora no meio, né? E aí, depois eu jogo uma paçoquinha aqui por cima, né? Para dar um chão aqui. Ficar um sabor bem legal, já que o nosso bolo é de paçoca, né? Então, tem que ter uma paçoca. Ó, fica aqui. Pronto. Agora, vem com uma paçoquinha por cima, gente, dá mal mesmo, ó. Um pouquinho de amendoim triturado também. E nós já vamos saborear essa gostosinha. Agora, vamos provar? Vou dar uma limpezinha aqui na mesa para a gente cortar e provar. Vamos cortar aqui, né, gente? Espremei como ficou por dentro. Olha. Como ficou. Olha bem de pertinho. Ó. Ficou macio. Quem aceita. Agora, ó, vai ser hora da... De degustar, né? Hora da maldade. Então, quem vai provar sou eu. Já vou provar. Vou provar agora, ver como que ficou, né, gente? Bom demais. Uma delícia, gente. O sabor do amendoim. Perfeito. Curte. Dê um joinha. Dê um like aí pra mim. E faça comentários, tá? E diz de onde você está falando. Pra eu dar um oi pra você. Ok? Ó. Beijos. E até a próxima receita. Tchau.